Enquanto lá na região sudeste do Brasil nós passamos por uma tempestade de areia, o que acontece aqui na região sul do Brasil, em especial Santa Catarina, é que nós temos no meio, literalmente, de uma queda de neve. Aqui você vê o cenário que ocorreu agora há pouco na Serra do Rio do Rastro, a neve caindo por ali, ela cai com uma certa severidade, certa severidade aqui, claro, para a nossa região de Santa Catarina. Em Bom Jardim da Serra, a gente até consegue observar que caiu realmente uma neve mais pesada, a gente vê que a neve realmente chama bastante a atenção por ali. O modelo de previsão do tempo europeu, ele já estava demonstrando há alguns dias a tendência de cair a neve aqui no estado de Santa Catarina, que a gente está observando o modelo de previsão do tempo europeu, onde a gente destaca a acumulação de chuva, de neve. E aqui a gente consegue observar o cenário que era esperado por ali, cerca de 2 centímetros de neve. E ocorreu exatamente como o modelo de previsão do tempo demonstra. E com a chegada, então, do Afolá aqui sobre a região sul do Brasil, não só a região sul, mas também o sudeste, o que nós teremos nas próximas horas é um declínio de temperatura. Nesse momento já está frio, já está nevando em algumas regiões, e a tendência é que as temperaturas venham a cair ainda mais. Avançando um pouco o tempo aí durante a manhã, do dia de amanhã, por volta de 5, 6 horas da manhã, a gente vê um acréscimo no frio aqui na região sul do Brasil. Santa Catarina é as áreas mais altas, como é clássico. Nós, obviamente, vamos ter uma temperatura mais baixa. Aqui a gente vê com grande clareza que pode chegar ao zero grau, eventualmente até cair abaixo disso aí. O frio é mais severo sempre nas áreas mais altas, tende a ser mais severo nas áreas mais altas. A gente observa que aqui no litoral, tanto o Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina, o frio também chega com força, mas a severidade é um pouco menor. Já começa a friagem ocorrendo ali no estado de São Paulo. É frio para um, agradável para outro. 13 graus amanhece, 15 graus amanhece lá em Campinas, no estado de São Paulo. São Paulo com apenas 12 graus. E durante o dia, com a atuação do sol, nós teremos, então, um leve aumento nas temperaturas. Mas não é um aumento significativo, pois nós estaremos no meio de uma massa de ar polar. E ela é de uma intensidade forte. Então, nós não teremos um calorão por aqui mais, pelo menos durante os próximos dias.